Olá, turminha linda! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante, porém muito fácil de aprender. E eu vou mostrar para vocês o semáforo do toque através de um poema. O semáforo do toque é muito parecido com o semáforo do trânsito, que nós já conhecemos e sabemos o que cada cor indica. O vermelho quer dizer pare, o amarelo preste atenção e o verde pode seguir. E no semáforo do toque as cores vão indicar onde o nosso corpo deve ser tocado. Na cor vermelha não pode tocar, amarelo tome cuidado e o verde pode tocar. Então vamos prestar atenção em tudo que eu vou dizer, no que diz esse poema que foi feito para você. No nosso vídeo de hoje, a tia veio falar de um assunto importante que todos devem lembrar. No semáforo do toque, a tia vai explicar. E para ficar mais legal, uns versos eu vou recitar. É um poeminha legal, bem fácil de entender. A gente vai se divertir e também vai aprender. Do nosso lindo corpinho devemos muito cuidar. É o nosso maior tesouro, então vamos preservar. Existem algumas partes bem fáceis de entender. Se alguém nelas tocar, não se tem nada a temer. A testinha pode tocar e as mãozinhas também. Bracinhos podem pegar, pois não faz mal a ninguém. E algumas outras partes devemos dar proteção. Se alguém aproximar, preste bastante atenção. Cuidado com as perninhas e com suas bochechinhas. Tenha atenção também com a sua barriguinha. Você que é menininha, deve ser muito esperta. Se em seus ombros tocarem, você deve ficar em alerta. Agora chegou a hora de dobrar a atenção, pois existem algumas partes que não podem encostar, não. Na sua linda boquinha, ninguém pode encostar. Não deixe que nela toquem. Você deve se afastar. Existem algumas partes que ficam escondidinhas. São as partes íntimas, devem ser protegidinhas. Se alguém encostar nelas, você não deve deixar. Deve procurar ajuda e rápido se afastar. Avise para um adulto se o toque te entristeceu. Ele irá te ajudar com o que aconteceu. A mamãe e o papai, quem transmite segurança, pode ser a professora, pessoas de confiança. Sempre que você sentir que algo incomodou, não guarde para você. Conte o que se passou. Fique sempre em alerta. Lembrando que o seu corpinho é o seu bem mais precioso. É o seu grande tesourinho.